. 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 Não sei se tu faria isso Muita gente me chamou de louco Disse que era ambição, mas foi a minha salvação Hoje nós estamos tocando aí Estamos com crédito E com nome Porque eu fiz essa loucura Senão eu não teria Eu não teria nem honrado meu compromisso com a Iveco Que era ter pago o trovão Já joga um bocado no peito de tiro aqui Aí Porque quando eu comprei O trovão Ele não era parcelado Não era financiado Era uma parcela só com prazo de seis meses Era uma só Não podia ser nem duas transferências Não podia ser por exemplo O Bob pagar um pouco, ir um pouco, fulano um pouco Tinha que ser uma lapada só Um investimento só, um tiro só E daí de onde é que eu vou tirar tanto dinheiro Na hora que me ofertaram o caminhão Eu digo bora, abraça Nem que eu torro gelado É como eu digo assim, gosto, amo O meu caminhãozinho, amo demais Me faz uma proposta boa Que tu vira dono dele Não tem dessa coisa Eu não Eu não negocio a minha família Agora Bens materiais Pagou bem, tá levando Não me apego nisso aí não Então foi o que eu pensei Eu disse que se apertar um pouco Eu vou trabalhar o que der Com os dois caminhões Com esse que seria o trovão Que eu nem sabia que caminhão era Eu vou trabalhar um pouco com esse caminhão que tá por vir E o gelado Vou agregar Arrumei uma carreta pra engatar nele Que vocês conhecem a história E vou botar pra acontecer O que faltar quando chegar perto do dia Eu dou um jeito de vender o gelado barato e tal Pra poder suprir Que não podia ser dois pagamentos Tem que ser uma lapada só E não podia financiar o caminhão Como é que eu vou financiar o caminhão? Se eu não paguei ele Eu tenho que pagar a vista lá pra poder financiar Quando me ofertaram esse caminhão O trovão Eu já chamei o Celso Mas eu não vou falar pra vocês sobre o trovão Com vocês agora sobre o trovão Quero falar também depois Quero fazer um vídeo Falando como que eu comprei A Dona Neuza Uma carreta que ela custava 210 mil O preço dela E com os pneus foi pra 247,500 E eu comprei a vista A Dona Neuza Carreta Quarto Eixo da Palmeira Comprei a vista E aí Só que eu fiquei devendo por fora Essa carreta aí Eu fiz mais ou menos O que eu fiz quando eu comprei o gelado E acabamos de pagar Graças a Deus deu certo aí É paulada uma por cima da outra Parcelinha de 40 mil real Pra pagar Mas aí agora vocês vão entender Começar a entender Depende de vocês Deixem nos comentários aí Mais perguntas Mais coisas Quem sabe eu faço A parte 2 Explicando melhor Algumas coisas Que talvez vocês possam Não entender Quando me ofertaram o trovão No mesmo dia Eu liguei pro Celso Ô Celso A gente tinha conversado Alguma coisa assim e tal De repente tu queria voltar A viajar E se acertamos ali Vamos Aí o Celso ia pegar o gelado Que era motorista pro gelado Eu cheguei a falar nos vídeos ali Que o trovão seria pra mim Que eu tinha que divulgar Não é que tinha Que era legal né Acho que até como respeito Divulgar o trovão Mostrar E eu dentro de um caminhão melhor Então o Celso ia pegar o gelado Agregado Na carreta aquela Do Gregório Carreta da ação logística Lá puxar Pra milho né E deu tudo certo Conforme eu já tinha pensado ali Beleza E aí Depois eu comecei a pensar O Celso fez duas reais Celso fez uma Teixeira de Freitas Fez outra Não sei onde é que ele fez Ali Tabuna Não sei O Roto fez duas reais ali A uma foi Conceição do Castelo Lá no Espírito Santo Lá com o gelado E aí eu trabalhando aqui Lá e tal Eu cheguei à conclusão Que quando desse o prazo De seis meses Eu não teria dinheiro Pra quitar o trovão E aí como é que eu vou chegar Pro pessoal da IVEC Vou dizer ó Realmente não deu Eu não consegui Eles não iam tirar o caminhão de mim Ficava chato até pra eles Pra mim Tinha contrato Mas como é que ia ficar Que clima que ia ficar Eu dizia ó Não dei conta Não paguei Não deu certo Sabe Então O Celso tava Nessa viagem de Conceição do Castelo Eu tava com o trovão E a Dona Neuza Lá em Em São Luís E aí eu tô vendo o Instagram E tal Eu vi o Instagram da Carbone Promoção lá de caminhão Financiar direto com a loja E tal E tal Aí caminhão Eu digo na hora Matei a charada Pô Caminhão dentro da IVEC Caminhão comprado Dentro da concessionária E tal E deu certo Vocês vão entender No decorrer do vídeo aí Que deu certo Comprei o caminhão No lugar certo Vocês vão entender O porquê que Deu tanta treta E eu tô falando isso aí pra vocês Calma aí que vocês vão entender E caminhão bom Caminhão revisado Eu pensava Depois a gente vai entendendo as coisas Como é que gira Caminhão revisado Caminhão que era da própria frota Da transportadora Da Carbone Show de bola Esse é o caminhão Quanto é que tem que dar de entrada 80 mil reais de entrada E as parcelas ficavam 4 mil e pouquinho 4 mil e pouco 4 mil e pouco Pra pagar de um caminhão Aí é mole Ainda mais um caminhãozão Desse aí Vai ficar show de bola E aí cadê o 80 Pra dar de entrada Eu fiz um vídeo Vendendo o gelado Que eu queria 90 mil reais do gelado Eu pegava até uns 80 Alguma coisa Eu tinha que pegar Fazer 80 mil Pra dar lá E fechei o negócio Aprovei o cadastro Mesmo sendo direto Com a loja Passa o nome Pessoa Contato de referências Tudo Histórico Tudo aquilo normal Como qualquer um de vocês Que liga lá E for fazer Ah o YouTube Não, nada a ver com o YouTube Qualquer um de vocês 80 mil reais de entrada E aí o que aconteceu Tinha vendido O gelado Tudo certo Pra ir buscar O recruta lá na Carbone E eu sem nem um centavo Sem nem um real Caminhão de 225 mil Eu não tinha nem um centavo Só o nome velho Largado lá E não era bem limpinho Também não Tava pago Mas tinha Sabe aquele histórico De mal pagador É eu De antigo Né E aí cheque Que já tinha pagado Na época que eu falei Cheque que eu tinha pagado Mas não tinha dado baixa no banco Cheio da burocracia Pra ajeitar Dívida interna Nos bancos Que a gente faz acordo Ah deve 20 mil Daí 50 mil Aquela dívida Foi pra 200 No fim Eles deixam por 4 ou 5 Tu vai lá e pá Quita por 4 ou 5 Tu fica devendo o resto Dívida interna no banco É ilegal É Mas eles cobram Fica o teu nome restrito lá Tem que entrar na justiça Pra tirar Então tudo isso consta Não é fácil Chegar e financiar Um cara que nem eu Que já quebrei uma vez E fiquei devendo A toda direita Paguei todo mundo Não devo nada pra ninguém Mas o histórico Tá lá Complicado Então eu teria que ser Assim meio direto Com a carbone Alguma coisa e tal Que eu conseguisse Falar com o pessoal direto Como é que vai conseguir Falar com o banco Explicar tua situação E conversar ali Ficou mais fácil Esse financiamento E daqui de lá Vocês conhecem a história De que eu acabei Não vendendo gelado E aí De um dia pro outro E daí como é que faz Eu precisava urgente Arrumar 80 mil reais Consegui Baixar as parcelas Pedir lá pro vendedor Pra fazer só 70 De entrada Já era 10 a menos E aí Onde é que eu vou arrumar 70 Eu tinha um pouco De dinheiro Que era a viagem Que eu e o Celso Já tinham feito No Nordeste E voltado O Celso tinha feito Sobrar um dinheirinho Eu também tinha Então Pra 70 Já tava mais perto Pra 80 Já mais longe Então o que que eu fiz Na época As viagens pro Nordeste Se pagavam 19 mil reais Hoje já mudou 19 mil reais Por isso é que eu falo A barriga não dói Uma vez só Tu carrega com a transportadora De repente a outra Tá pagando um pouquinho Melhor Tu já sai fora Vai com a outra E pula Fica pulando de galho em galho Eu acho que a barriga Não dói uma vez só E a gente tem que ter compromisso Com a pessoa Que tu tá trabalhando Compromisso com aquela pessoa Não adianta tu ficar Pulando de galho em galho Porque tu não cria Não funciona Não adianta tu plantar Uma planta hoje Quando tá começando A criar raiz Tu arranca ela E quer plantar em outro lugar Tá começando a brotar Tu arranca ela E planta em outro lugar Até pode ser Que ela sobreviva Mas aquela Que tu não arrancasse Vai tá muito disparada Muito maior Não pula de galho em galho A própria Bíblia diz Não andeis de casa em casa Quando Jesus disse Aos discípulos Pra ir pregar Não andeis de casa em casa Então Como já de anos Trabalhando lá com o Gregório Já tinha Já tava com a carreta dele O que que ele fez Pra mim Por mim O frete era 19 mil Ele colocou um agendamento Bem longe Pra dar tempo Dessa descarga Dar tempo de eu negociar E me deu de adiantamento 18 mil de cada carga 18 mil reais Da comissão Da carga do Celso 18 mil reais Da minha carga Ou seja Eu tinha 36 mil reais Na conta Com mais algumas coisas Que eu já tinha feito Sobrado aqui e lá Faltou dinheiro Liguei pra um amigo meu Que já tava por dentro do assunto E ele me emprestou 20 mil reais Eu consegui fazer 50 E ele me emprestou 20 E eu fiquei a zero Mas eu fiz Os 70 mil Sem vender o gelado Fui lá na Carbone Dei os 70 mil de entrada E fiquei pagando 5 mil 508 E aí A partir daquele dia Eu já tive certeza De que eu iria Conseguir pagar o trovão A dívida Na verdade Se parar pra analisar Ah aumentou Tu comprou mais um caminhão Tu tinha 5 mil 508 Pra pagar mais Só que essa não é a verdade Aquele caminhão Nunca me deu menos De 20 mil Por mês Ele deu problema? Deu Foi válvula Foi cuica Foi coisa em miúda Coisa de caminhão parado Ressecado Aquela em mangueira Aquilo Foi tudo Vocês sabem Fiz motor de partida Foi motor de arranque Só que é coisa barata Faz um frete De lá de baixo Vem pro nordeste Sobra 10 mil Se tu gastar mil No motor de partida Show de bola Outra viagem Tu gastar mil No motor de arranque Se torna uma porcentagem Só que ali Só na subida Tu já pagou O caminhão E aí Claro que eu fiquei Com dívida de pneus Dívida de pneus Pra mais uma carreta Deu aquela bola Sabe? Só que eu tinha Mais um caminhão Produzindo E esse caminhão Produzindo Ele supria muito mais Do que ele devia Do que gerou De despesa E aí O que que eu fiz? Se vocês Pararem pra analisar Eu gastei O dinheiro De dois caminhões De duas cargas Que estavam lá Em Curitiba Eu precisava colocar Esse caminhão No nordeste E daí Como é que faz? Nem um real Os dois caminhões Que tem que ser Tinha que pagar A comissão do Celso Como é que faz Pra botar esses dois caminhões No nordeste Sempre que só a despesa Pra trazer esses caminhões Pro nordeste Já dava em torno De 7, 8, 9 mil reais Depende do lugar Depende do desabastecimento Que sobe e desce E sobe o preço Todo dia Como é que eu faço? Peguei o recruta Joguei na carreta nova Que eu diga Esse aqui vai ter que produzir Esse aqui vai ter que juntar Vai ter que produzir Peguei o recruta Botei na carreta nova Marcelo Começou a trabalhar com ele É E carregamos o nordeste também O neto O Gregório Mais uma vez Passou mais 18 mil reais Da minha conta Isso tudo Que eu tô falando pra vocês Foi combinado Eu e o Gregório Ele iria fazer isso pra mim Pra mim comprar um caminhão Mais um Então com aquele 18 mil Que me entrou na conta Que seria o caminhão do Marcelo O recruta Na Dona Neuza Subiu pro nordeste Com o dinheiro Do 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 Marcelo ali Da carga dele Eu consegui colocar o Celso No nordeste E o outro caminhão Subi também Subimos Fosse embora Tudo Consegui viajar E fazer a coisa acontecer Antes do Marcelo Chegar no destino O Celso Já tinha descarregado O Celso Já pegou o saldo Já botei pro outro Caminhão do Barcer E assim fui fazendo Tira de um Coloca no outro E vai indo Vai indo Vai engatinhando Aí tem quem diga assim Sérgio Já faz tanto tempo Que agora Em março Esse mês agora Faz um ano Que nós pegamos o trovão Um ano Que nós pegamos o trovão Há um ano atrás Que eu tinha só o gelado E a canguru Só o gelado e a canguru Um ano atrás Aí hoje tu parava Pra pensar assim Tu tá toda a vida patinando Igual o cara falou ali Mas ignora Esse tipo de comentário Tu não tem condições De comprar uma bateria Tu é um quebrado Quebrado Seria se eu fosse direto Lá comprar uma bateria nova Sabendo que eu tenho Aquela ali na garantia Quebrado Quebrado é a lavação Do cara lá De Santa Bárbara do Oeste Será que tá funcionando Ainda não Você acha que a gente não sabe A partir do momento Que vocês comentam aqui Dá pra saber toda a vida De vocês Ah Sérgio é ilegal Não é nada ilegal Comentou aqui Eu sei da vida de vocês E não é só eu não O mundo inteiro Eu que sou um otário Um retardado Que não sei procurar nada Qualquer pessoa lá Dina Busca tudo da tua vida E aí Por que que eu tô falando isso aqui Até pararam de comentar Até pararam de comentar já Tem um cara que falava direto E tal E daí foi muito simples Descobrir que ele tinha Uma transportadora E ele faliu Ele ficou devendo pra todo mundo Ficou muito fácil de saber Que o cara devia pra Deus E todo mundo Tava todo errado na vida Ficou fácil de saber Que o cara até preso Tava até poucos dias atrás E tava aí comentando Me criticando Dizendo qual era burro Então isso aí Me ajudou muito Na minha mente De saber que Quando a pessoa tá ali Falando mal ou prejudicando É porque Ela é menos do que eu Porque eu até agora Não consegui Ninguém que me xingou Que me humilhou Que tal Que tinha alguma coisa Pra me ensinar Aprendo muito Através dos comentários Mas comentários que De repente Ó Sérgio Isso aí não se faz Isso aí não é assim Porque se tu fazer assim Vai dar não sei o que do Opa, pera aí Vamos ver O cara tá certo É verdade Agora aqueles que já vem assim Não, nem saí em comentários Então é o seguinte Hoje Pra entrar no mesmo assunto Pra não deixar fugir Hoje tu é um quebrado Eu sou um quebrado Eu sou Sérgio, tu não tem capital de giro Em um ano Tu não conseguiu fazer um giro Pra girar, cara Eu não tenho dinheiro Em um ano Tu não conseguiu Pô, tu tá com quatro caminhões, cara Exatamente Eu tô com quatro caminhões Aí tá o meu capital de giro Onde é que tá o meu capital de giro? Sabe quanto é que vale o trovão Que tá quitado? Sabe quanto é que vale a dona Neuza Que tá quitada? Tá aí o meu capital de giro O que eu não posso agora É endoidar E fazer muita loucura Muita dívida Muita coisa Eu falei pra vocês Que eu tava com o caminhão comprado Eu deixei assim Meio a desejar nos vídeos Que era um traçado Que era isso Que era tal Pois é Eu tava comprando De repasse de uma empresa E essa empresa fechou Repassando os caminhões E tal E por fim Até uma empresa bem famosinha Eu carreguei umas tantas vezes Por elas aí A empresa do estado de Minas Gerais Tá? Pra não deixar Dúvidas aí E aí Carreguei umas tantas vezes Pra essa empresa Só que essa empresa aí Entrou com problema E negócio de justiça E não pôde mais vender os caminhões Eu ia comprar Num pagamento Uma situação legal E por isso Que não apareceu Outro caminhão ainda Mas tá por vir Tá por vir outros aí Que vai aparecer Que vai vindo Que eu não posso Endoidar E meter as mãos E comprar as coisas Então Foi assim Que eu comprei O recluta Eu carreguei os caminhões Eu carreguei os caminhões Pro Nordeste Peguei o dinheiro Do adiantamento E corri lá Comprar um caminhão Carreguei esse mesmo caminhão Que eu comprei Com o dinheiro Da entrada aqui O adiantamento Daquele caminhão É que botou Os três de cima No Nordeste Tu faria uma loucura Dessa ou não? Tá? Deixa no comentário aí Se tu farias Uma loucura dessa E foi graças a isso Que eu consegui honrar O meu compromisso Com a IVEC Porque entre Se eu dividir o valor Do trovão Pra seis meses Seriam seis parcelas Dividir os pneus Que eu tive que comprar Pra outra carreta Dividir depois Pro recruta É mais Cara, a parcela do trovão Com seguro Que tinha que ter seguro Dois pau e pouco de seguro Mais um Né? Tudo isso Passaria de quarenta Chegaria quase Não passa Quase quarenta mil reais Por mês Olha tu tirar limpo De um caminhão Na LS Viajando quarenta mil por mês Tá na cara Que vai dar errado Por que que eu comprei? Porque sabendo Que eu tinha o recruta E a canguru Pra vender Que eu tinha o gelado E a canguru Pra vender Pra poder quitar Essa falta Que eu sabia Que ia acontecer Depois de seis meses E eu não precisei vender Quase que eu jogo ali fora Por sessenta mil reais Agora faz poucos dias atrás Claro que aí eu botei defletor Botei a placa solar Hoje tem um ar-condicionado Que custou dez mil Né? Já mudou bastante coisa No caminhão Mas eu deixei de vendê-lo Há poucos dias atrás Por cento e dez Por cento e dez mil Eu ainda pedi cento e vinte Pro cara Se alguém quiser saber O valor do gelado A tabela dele Acho que é oitenta Oitenta e pouquinho Mas eu pedi cento e vinte Porque não tem nenhum pneu Recapado Placa de energia solar As duas baterias Agora a zera Motor de partida Foi feito zero Agora com o barueri O alternador Foi colocado zero É... Ar-condicionado Aquele defletor Tudo aquilo ali e tal Só pegar qualquer caminhão Desse aqui Pagar cinquenta mil E for deixar igual ao gelado Ele já passa de cento e dez Tu gasta mais de sessenta mil Pra deixar Do jeito que o gelado tá hoje Ele é cama grande É... É top, tá? E eu não precisei vender Porque eu fiz essa loucura Claro que eu já tinha analisado tudo Eu já conheço Olha só Não é ser arrogantão Ou ignorantão Mas eu conheço a estrada Eu sei qual é a rota Que eu ia fazer Por isso que eu digo Antes de comprar um caminhão O que que tu vai fazer? Para e pensa De acordo com o que tu vai fazer Tu pode fazer uma dívida no caminhão De acordo com o que tu vai fazer É o tipo de caminhão que tu vai comprar Então eu já conhecia O papel higiênico da Mili Que sempre foi o carro-chefe E vai ser ainda Estamos aqui fazendo esses pôs Voltou pra lá Nós sabemos que nós temos A Mili pra carregar O caminhão tá no sul É Mili que nós vamos carregar Nós carregamos As cargas pra Manaus Lá em São Paulo E na Mojangaba Mas estando lá Em Santa Catarina Em Curitiba A região do sul É Mili que nós vamos carregar Então eu já sei Onde é que carrega Já sei onde é que descarrega Já sei mais ou menos os preços Conheço a estrada Conheço as rotas Foi por isso que eu meti a cabeça Em comprar um caminhão Sei quanto que custa Pra pagar uma parcela do caminhão Sei quanto que um caminhão Fatura durante um mês Entendeu como é que funcionam as coisas? E muitas coisas Que eu fazia Antigamente Com um caminhão Um toquinho na estrada Caminhão velho Teresona 16,30 142 Quebrando todo dia Já falamos sobre isso Eu peguei um caminhão destruído Inventando que queria viajar Comprei uma Teresona Que os cachorros Tavam dormindo dentro Sem vidro nas portas Sem patins Sem hora de freio Sem nada Então Hoje Eu tenho caminhão pra trabalhar Hoje eu posso dizer Não Eu tenho caminhão pra trabalhar Entendem? É diferente Então muitas coisas Que eu fazia na época Hoje eu não faço mais Agonia Loucura Correndo atrás De carga Ainda tem a loucura Tem agonia Atrás da carga Mas não tem ir No frete barato Ou correr A torta direita Hoje é caminhão LS Nós subimos pro Nordeste Com aquela carreta Quarto eixo Joga 38 mil quilos Em cima e volta Ah, tá andando de graça Mas ainda não é de graça É 203, 240, 250 toneladas Ali em Belo Horizonte Tu bota em cima Em vez de tu botar Uma carreta dessa Daqui normal LS Vai botar só 38 Uma quarto eixo Vai botar 28 Por causa do peso Dela que é pesada Vai botar outra Bota 38 São 10 toneladas Mais Uma viagem daquela ali Já tu paga A parcela da carreta Entende? Então tudo isso Tu vai vendo Tu vai tendo a experiência A experiência de vida Tu pode perder Tudo na tua vida Igual eu perdi Agora se tu não perder A tua experiência Se tu não perder O teu nome O teu crédito É facinho Facinho De tu levantar de novo Bem facinho Rapaziada Tudo na vida Tem um preço Não vá pensar Que tu vai comprar Um caminhão Que é do dia pra noite Que a coisa vai acontecer Hoje estamos Com quatro caminhões Tá na forma Tá na forma Pronto Eu fiz o pedido Já De uma carreta nova Já fiz o pedido De uma carreta nova Falei pra vocês Que é a partir do mês que vem Só que vão conseguir entregar Essa carreta Provavelmente Ela vai vir pra maio Pra maio Até hoje Pra amanhã Eu quero chamar o rapaz Pra ver Pra acabar de fechar Uns negócios aqui Acredito que ela Pra maio Vem a carreta nova Mas olhando aí Que eu tô rapaz Eu tô aqui em Maceió Sentado debaixo da carreta Acabei de comer Um arrozinho com bichinho Aqui ó Que é top Tomara a Deus Que sempre Todo mundo tem Um arrozinho com bichinho Na mesa Nesse solarão aí Aguardando pra descarregar Já fez 60 dias Que eu saí de casa Vocês acham que eu não sinto Saudado da minha casa Da minha esposa Da minha mãe Do meu neto Do meu filho Coisa orada Eu sinto Vocês acham que eu vou querer Isso aqui o resto da vida Pra mim? Não Eu já era pra ter parado Não parei Porque eu não quis Deixar a água Bater mesmo Coisa Essa semana agora Eu peguei um dinheirinho Prestado de um amigo meu aí Eu digo Doido Eu jogo um pila na conta Aí é pra Não eu tenho Até quando? Eu digo Tá o dia aí Pronto Ele não perguntou pra que era Já tava na conta aí Por quê? Porque não tem aquele giro todo Mas pelo menos Tô com as contas em dia Se eu tivesse endoidado Carregado aqueles fretes Embarados Talvez eu Eu estaria hoje Com a conta em dia Com o caminhão quebrado E eu só uso Eu tô com a conta em dia Sem dinheiro Mas o caminhão tá inteiro Né? Os caminhão Não só esse Então não é Da noite pro dia Que as coisas Caem do céu Assim não Cara Se tu não meter as caras E fazer acontecer E essa história Que eu acabei de contar pra vocês Que eu comprei um caminhão Sem nenhum real Comprei um caminhão Com adiantamento das outras cargas Eu embarguei pra dentro do caminhão E fiz acontecer Eu embarguei pra dentro do caminhão E subi pro Nordeste Eu fui Entendeu? Como é que foi? Eu não botei Não contratei Outro motorista E fiquei em casa Cuidando Porque agora eu sou frotista Eu tenho três caminhões Parei agora Enquanto o barreri Foi lá pra cima Eu era pra ter parado E pretendo parar E vou parar Graças a Deus Tem dado certo pro Júnior Tá tocando legal Me surpreendeu Do jeito que o Júnior Tá administrando Do jeito que ele tá Administrando Não, mas tocando as coisas Eu tô conversando Até menos com os motoristas Ele tá resolvendo Muitas coisinhas Eu tenho mais tempo hoje Eu posso me dedicar Mais a outras coisas Sabe? E pretendo parar Vim do outro caminhão mesmo Aí eu pretendo parar O gelado Eu pretendo ficar com ele Talvez até com essa carreta aqui Fazendo aquele puxizinho Do piso que eu tinha lá embaixo E tal Não parte Andar por lá Por cá E tal Mas A coisa funciona Quando Tu mete a cara O líder de verdade Ele vai junto pra guerra O líder mesmo Ele tá junto Ele mete as caras Ele vai de frente Ele vai lá Não tem como hoje Um motorista dizer Ah, isso é Pelo menos Mas tu não sabes Como é que é aqui Sei É, Sérgio Tu fala assim Porque tu não sabe Sei É, tu não sabe onde é Tu não tem ideia De como é isso aqui Sei Eu tô aqui Eu sou um de vocês Eu sou um motorista Igual Igualzinho É por isso que as coisas Dão certo Tchau 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 Obrigado.